Música Essa unidade do Sebrae aqui em parceria com a Enxeta, ela vem trazer aqui a possibilidade de trazer mais acesso para os empreendedores, aqueles que querem abrir o seu negócio e também para os empresários que já estão aqui na região, bem como para alunos, para os funcionários, familiares dos funcionários, ex-alunos que estão aqui na União Enxeta e também para que nós não só mantenhamos, mas potencializaremos sim o nosso relacionamento aqui com a universidade, para que possamos aqui nesse ambiente, que já é um ambiente empreendedor, conseguir disseminar mais projetos, principalmente focado no empreendedorismo, na inovação e com isso fazer com que o desenvolvimento cada vez mais se dê aqui no município de Jundiaí. Bom, o Sebrae tem sido um grande parceiro do município, não só na prefeitura, como nas instituições de ensino, como é o caso hoje aqui na União Enxeta. Nós temos vários programas em andamento na prefeitura, na área de desenvolvimento econômico, e aqui vale destacar o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento Local, que tem sido um sucesso. Fizemos um diagnóstico onde nós já podemos fazer alguns avanços importantes na área do empreendedorismo da cidade. É a proximidade de orientações para desenvolvimento de planos de negócio, para documentos que precisam ser emitidos através de pagamentos do DAS. Temos também as orientações coletivas. Hoje mesmo iniciamos um projeto de trabalho em parceria com a União Enxeta nesse sentido. É uma parceria super importante para a região, para toda a comunidade. O União Enxeta sempre teve empreendedorismo dentro dos seus conteúdos programáticos, de todos os cursos, principalmente porque a gente acredita muito que o nosso desenvolvimento também se dá através dessas ações de empreendedorismo. E eu acredito muito que a gente tenha um alinhamento dos princípios e valores dentro do mercado e também com a mesma gana e a mesma vontade de desenvolver as pessoas para que elas possam empreender, possam crescer e realmente se destacar na comunidade aqui do Instituto Enxeta e de Jundiaí. Bom, o Sebraia Aquile tem ali o seu mote principal de aproximar os conteúdos de gestão, de empreendedorismo do Sebraia, aproximar todas as soluções do Sebraia e a comunidade do seu entorno. Então hoje aqui na União Enxeta nós estamos dando essa oportunidade para o público interno que estende ali a quase 10 mil alunos e também a comunidade ao entorno da universidade.